Tudo geral, como sabem, é a origem da nossa Universidade As fronteiras terrestres foram delimitadas pelo Tratado de Alcanices A partir daí o Portugal continental teve quase, praticamente a mesma configuração e nós somos uma das nações do mundo com mais antigas fronteiras Um outro ato importante desta época é a criação da Ordem de Cristo porque o Papa tinha extinguido os Templários e tentava confiscar os seus bens O Reino de Nis tinha acabado a guerra com os mouros em terra, com a conquista do Algarve mas essa guerra prosseguia no mar e quem estava especialmente incumbido da guerra contra os mouros eram os Templários e agora os Cavaleiros da Ordem de Cristo e é por isso que os navios dos Descobrimentos ainda trazem nas velas a Cruz da Ordem de Cristo É muito considerável a obra de fomento interno feita durante a época do Rei Dom Dinis Ele fundou vilas novas, instituiu feiras, mandou enxugar pântanos, construiu mosteiros e fortalezas É impressionante a lista de obras que consta na crónica de Dom Dinis do Voito Pina Ele construiu Serpa e Moura e Olivença e Campo Maior, Monforte, Arronches, Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide E Borba, Vila Viçosa, Arraiol, Palandrual, Monsarás e a Jurumanha e fez a Torre da Veja e na Veira ainda fez a Vô e o Sabugal e Castelo Rodrigo Eu só não continuo a lista até ao fim porque não posso preencher este tempo só com o reinado de Dom Dinis Mas é na verdade uma obra muito notável É claro que esse enorme número de obras da Iniciativa Real e portanto pagas pelo Irário Real Significa um grande aumento de riqueza É que tinha aumentado muito o número das feiras Só até ao fim do século XIII há 30 feiras novas em Portugal Aumenta a moeda circulante, a extensão dos campos arroteados quase duplica E com isso cresce a produção do azeite e do vinho Depois vem os mercadores ambulantes, compram nas feiras locais E vão vender no Mediterrâneo, vão vender no Norte da África, vão vender nas Flandres E com tudo isso as alfândegas têm grandes rendimentos O Rei de Portugal casou com uma filha do Rei do Aragão A Princesa Isabel, vem a ser a famosa Rainha Santa Esse casamento fez-se primeiro por procuração em Barcelona E depois realizou-se com uma grande solidade na Vila Portuguesa de Trancoso Penso que esse casamento é um facto importante na história portuguesa Importante tanto pela personalidade da Rainha Santa Que se vai revelar uma grande defensora da paz Tanto no plano interno, porque o país estava dividido em frações que se desgaladeavam de morte Como no plano internacional, em que ela procura que Portugal tenha uma posição de árbitro De medianeiro entre as várias nações hispânicas A Rainha, em virtude dessa sua ação, foi rodeada ainda em vida por uma espécie de auréola de santidade O povo atribuía-lhes milagres e ela veio realmente a ser beatificada ainda no Renascimento Pelo Papa Leão X e depois canonizada, mas isso já no século XVII, pelo Papa Urbano XVIII Este é o Mosteiro de Santa Clara à Velha A Rainha, já nos últimos anos de vida, é por volta de 1330 Ela morreu em 36 Manda fazer um sepulcro lindíssimo E a ideia dela era ficar aqui, nesta Igreja de Santa Clara Que ela própria mandou construir Isso não foi possível porque, passados cerca de 15 anos sobre a construção Dá-se a primeira inundação do rio Mondego As águas invadem a Igreja Começaram a tentar fugir ao ritmo das águas A fazer planos mais altos, um coro alto para pôr o túmulo Mas o túmulo nunca pôde ir para o lugar onde a Rainha sonhou que ele havia de ficar Acabaram por colocá-lo também aqui em Coimbra E está no coro alto de Santa Clara à Nova O reinado de Dom Dinis termina tragicamente O Rei Dom Dinis, da esposa, tinha um único filho O Dom Afonso, que era, portanto, o futuro Rei de Portugal Mas fora do casamento, tinha vários filhos bastardos E tinha uma grande predileção por um deles Que era realmente um homem de grandes qualidades Que era o Dom Afonso de Sanches Uma predileção tão grande que chegou a pegar nesse filho bastardo E a nomeá-lo Mordomo Mor do Reino O herdeiro do trono, Infante Dom Afonso, que é o futuro Rei Dom Afonso IV Chegou a acusar o pai de o querer substituir no trono pelo irmão Pelo Dom Afonso de Sanches E revoltou-se abertamente Bom, isto é a explicação que se costuma dar Os documentos que se conhecem Revelam que, em parte, esta intriga é verdadeira E que este foi o motivo direto da revolta Mas é claro que, por detrás da guerra civil Havia contradições muito mais profundas A acusação que o Infante revoltado fazia ao Rei seu pai Era a de que ele não governava com justiça Essa expressão governar com justiça Tem na época, muitas vezes, o sentido de manter o equilíbrio entre grandes e pequenos Na realidade, é certo que a partir do início do século XIV, ano de 1300 O Rei Dom Dinis deixa de convocar as Cortes Dá realmente proeminência aos grandes nobres Faz grandes doações E alguma razão tinha realmente o Infante e as forças que o apoiavam para se revoltar A guerra, com pequenos intervalos, durou desde 1320 a 1324 O Rei teve que expulsar do país Dom Afonso Sanches Teve que afastar os ministros mais odiados pelo povo Penso que o sentido dessa tão mal conhecida guerra civil Só pode ser o seguinte O grande progresso económico tinha feito crescer a nação plebeia Mas tinha ao mesmo tempo arruinado a nação fidalga Por isso, na véspera do último combate em Santarém Foram contar as lanças Do lado do Rei só havia 40 lanças Do lado do povo havia 320 lanças O povo tinha vencido mais uma vez O século XIV foi um mau século para toda a Europa Ocidental E Portugal não fez exceção É realmente o século da fome, da peste e da guerra Os progressos do século XIII tinham aumentado muito a população As cruzadas tinham feito surgir grandes cidades